Alô galera do canal da Bob Reis Aqui quem não fala é o nosso amigo Toninho de Jesus Aqui eu estou com o motor De uma Titan 150 150 cilindrada, beleza? Aqui nesse caso eu abri ele Mas não desmontei a parte da embreagem Você vê que está tudo no canto, beleza? E nesse caso aqui eu estou abrindo ele Para fazer a desmontagem Somente para trocar Somente para trocar A biela, né? Porque a biela está ruim Poderia ter desmontado ele todinho Mas Eu defini Desmontar mesmo somente A parte do meio, né? E a parte da embreagem lá Para desmontar Para tirar só mesmo Só o virabrequim, beleza? Aí eu tive que desmontar a parte de cá Da tampa da embreagem Para poder tirar O centro centrífico, né? Para poder afrouxar essa porca, né? Beleza? Aí nesse caso aqui Ela vai sair Só a ponta Só a ponta do eixo Do frisado Do virabrequim Para esse lado de cá Aqui o motor todo aberto A parte de cá Aqui está a outra carcaça E esse motorzinho É do nosso colega amigo Pedro, né? Pedro som, né? Eu sei como Pedro som E você que nos assiste no canal Se inscreva Deixe Deixe seu joinha Curte lá o vídeo Compartilhe Nos ajude no nosso canal Divulgar Nosso trabalho E E é dessa forma No caso Se eu quisesse ter desmontado ele todinho Eu tinha que Tirar a parte da embreagem, né? O eixo primário O secundário Da caixa de marcha Aí eu tinha que desmontar Essa parte de cá Como eu lhe falei, né? Mas está tudo no canto A embreagem está toda no canto Você vê aí Está tudo no canto Aí nesse caso aqui Como ela tem uma chaveta aqui Não sei se dá para ver Tem uma chavetazinha Está vendo? Nesse ponto Chavetazinha Aí nesse caso aqui É só tirar O virabrequim Para poder A gente levar para a retífica Daqui a pouco Lá para a retífica do louro Beleza? E E trocar essa biela Que está ruim Ela Ela está com folga Ela Normal ter Esse jogozinho De lado, né? Ó Mas não pode ter Assim para cima, né? No caso Ela está com folga Para cima Beleza? E eu quero desejar A paz de Cristo E às vezes para todos Quem nos assiste no canal E E bom dia Até a próxima Tchau Obrigado.